Eu estou aqui para recomendar um canal muito bom chamado Sasuke Que aqui está em cima para lá, ele tem uma máquina linda para lá É um canal muito bom, pessoal, o vídeo dele se não me enganar E Sasuke, se você estiver assistindo, isso aí amigão, tudo bem, o senhor Você está bem, você não consegue Se inscreva no canal dele, se inscreva no canal dele, está vendo aqui? Para clicar nesse lugar, para cancelar não Para clicar aqui também Se inscreva no canal dele e no meu, se você quiser Eu sei, tchau!